Pessoal, estou aqui com meu colega Alfredo Marques, advogado, o homem do da hora. Tudo bom, Alfredo? Tudo bom, prazer. Alfredo, me diga uma coisa aí, essa lista aí da Odebrecht, né? Sim. Que traz aí o nome de todos, de muita gente, políticos, inclusive aqui do Ceará. Isso foi alguma novidade pra você, Alfredo? Nenhuma. O que me espanta é que nessa lista não chegue aí o judiciário, que é a verdadeira caixa preta desse negócio. Se nós aqui no Ceará temos desembargadores, juízes que vendem sentença pra traficante, quem dirá pra empresário? Isso aqui é o pau que rola no Brasil inteiro. E enquanto a gente não desvender essa caixa de Pandora, nós vamos estar fazendo justiça pela metade. Eu acho que o STF tem a obrigação de desvendar tudo, inclusive acabar com esse sigilo processual e de forma até se expor, mostrar a cara. Porque sujeira tem também nos altos palácios da justiça. Reforma da Previdência, como é que você vê isso no momento? Eu acho um horror. Reforma da Previdência é nos levar a senzala. Nós estamos na antessala do inferno. Esse governo do Temer é um verdadeiro outragem pra nação. É um desserviço à inteligência. É de uma hipocrisia tamanha que nos insulta. Insulta por quê? Porque os direitos trabalhistas vão para a lata do lixo. A terceirização e a precarização da mão de obra, inclusive os direitos trabalhistas conquistados em 1940, vão todos para a lata do lixo. Inclusive a última pergunta que eu ia fazer sobre a sua opinião é em face da ameaça de extinção da justiça do trabalho. Como é que você vê isso? Isso é um horror. Nós estamos andando para trás. Ao invés de avançarmos na modernidade, no reconhecimento das relações de trabalho e de emprego, olhar o outro como um compartilhador de direitos, nós estamos subtraindo direitos, como se nós estivéssemos no capital mais selvagem, mais medieval. Aquela que eu tenho que tomar e deixar o outro desassistido de tudo. Quer dizer, em pleno século XXI, retrocesso a idade da pedra. Total. Ok, meu irmão, meu colega Alfredo Marques, advogado, o homem do da hora. Um abraço, Alfredo. Um abraço.